O Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná inaugurou hoje o novo Centro Cirúrgico Obstétrico. A revitalização teve investimento de 670 mil reais por meio de apoio de parceiros viabilizado pela Associação Amigos do HC e 500 mil reais provenientes do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. É um hospital de quase 60 anos, então que muitas áreas nunca nem foram revitalizadas num perfil passado e hoje a gente está modernizando essa área de atenção à saúde da mulher. Com a reestruturação, o Centro Obstétrico dispõe de 5 salas cirúrgicas, uma sala de recuperação pós-anestésica, 4 salas de pré-parto, parto e pós-parto, uma sala de tratamento para gestantes de alto risco e sala de reanimação de recém-nascidos. De um modo geral vai melhorar muito para o atendimento à mulher e especificamente as nossas parturientes. De hoje em diante as mães que são atendidas aqui no hospital, os bebês que aqui nasceram e que nos trazem sempre muita alegria, vão estar muito melhor atendidos, recepcionados, vão chegar à vida em muito melhores condições. O atendimento prestado no Complexo Hospital de Clínicas da UFPR é 100% gratuito. O terceiro maior hospital universitário do Brasil segue com suas atividades com suporte financeiro do SUS, o Serviço Único de Saúde, doações de empresas e da sociedade, serviço voluntário, destinação do imposto de renda pessoa física e jurídica e de patrocinadores e parceiros. No período que a gente está vivendo agora, que é um período dramático para as universidades federais, a gente poder estar numa semana em que serviços estão sendo ampliados, inaugurações estão sendo feitas, ou seja, em que a gente projeta de um modo muito direto para a população. Aquilo que a universidade faz de bom é uma satisfação tremenda. Essa inauguração desse novo centro obstétrico, de altíssima qualidade, que vai melhorar tanto o atendimento às mães e às crianças, é um dos exemplos muito eloquentes do que a universidade pública pode fazer pela sociedade.